Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro. Mais uma vez gravando um pouquinho antes do fechamento, já chegando no final do dia mais antes do fechamento, por compromissos, mas não é algo que prejudique tanto a nossa estratégia, né? Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o Sniper Kamikaze. A gente faz a análise dos principais ativos do mercado, olhando ali no gráfico diário e no semanal e executa a estratégia do Sniper Kamikaze de forma totalmente transparente. A gente mostra todas as operações que são feitas e que já foram feitas no projeto desde o começo. Tem tudo gravado aí, tá? Bom, deixa eu dar um gazinho no ar-condicionado aqui. Começa a falar e vai esquentando, né? Bom, começar a nossa análise falando aí do índice dólar, como sempre, né? Vamos lá para a tela. Beleza, já posso apagar essa linha amarela. Bom, já falei nos vídeos anteriores, eu gravei na terça, né? Falando como que a gente estava na tendência de alto do dólar, a gente esperava uma retração para ele continuar seguindo. Se a gente olhar no semanal aqui, ele ainda está, né? Terceira semana e meio de indecisão, mas a gente já vê que hoje, que o dólar voltou para a média de 20, apareceu o comprador, né? Essa é a nossa dica, digamos assim. A nossa clue, o povo fala inglês, para a gente poder fazer alguma coisinha e hoje vai ter trade, hein? Para quem gosta, vai acompanhando aí que vai ter entrada. Bom, euro dólar é uma aí que, ó, o preço veio, tocou na média de 20 ontem e respeitou, né? O euro, nós estamos posicionado nele aqui, ó, nós temos uma operação, ele veio aqui embaixo, a gente deixou. Nesse exato momento, o euro, ele está, nós estamos com risco de 2,5% da conta, certo? E aqui seria mais um sinal de entrada do sniper, esse movimento aqui, tá? No semanal, a gente vê que ele está bem esticado e isso não me anima muito de abrir outra operação. Mas como eu já falei, a tendência para a gente é de alta no dólar, tá? No semanal, eu acho que ele não está totalmente bom para entrar, porque ele está um pouco esticado, a gente vê, né, que bem na borda tem um nível aqui importante, então faz a gente pensar duas vezes antes de aumentar a posição, tá? Apesar de que aqui, ó, essa segurada aqui nos dá uma entrada, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, falando isso tudo, mas é só para falar que eu não vou entrar com uma posição gigantesca, tá? Eu vou colocar mais um pezinho aqui, com um stop curto, tá? Entrar com 0,2 aqui e com um stop ali no nível do 1, ops, aqui, ó, sell, no nível do 1,13. Eu vou aqui, ó, no trade-invio é mais fácil da gente ver. Aqui, ó, vou acima dessa máxima aqui, tá? Só um stop bem curtinho ali, dá para pôr no 1,14, né? 1,14,00, 1,14, tá? Nós vamos arriscar mais aí 0,87% da conta nessa entrada. Beleza, então é isso, o euro está um pouco esticado, ainda não chegamos lá no 5% que a gente pode arriscar por causa disso. Próximo ativo, dólar e ien, dólar e ien tá naquela lenga-lenga, né? A gente poderia pensar em vender o dólar aqui, mas tem alguns pontos, né? Se a gente vê no semanal, ele ainda tá acima da média de 20, ainda tá forte aqui frente ao ien. E ele não chegou a esticar aqui embaixo, né? Então, não dá entrada, tá meio lateralizado, vamos ficar de fora. Euro ien, euro ien sim seria uma venda, né? Se a gente olhar aqui no semanal, ele tá abaixo da média de 20, não tá tão esticado quanto o dólar e ien, né? E depois de chegar na média de 20, ele encontrou uma resistência forte ali e não conseguiu subir, né? Mas também ao mesmo tempo tem esse suporte aqui, fica difícil. Eu vou entrar também bem pouquinho no euro ien, vou colocar um stop bem curto aqui no 129,70, tá? Euro ien, cadê eu ien? Euro ien, vamos vender, new order, vendendo, stop loss 129,7, é um sell, tá? Mas eu quero arriscar pouco da conta, bem pouquinho, só pra sentir também 1% da conta, vamos vender. Então, o stop é curto, tá? Porque também não tá uma posição tão limpinha assim, né? Ele já afastou muito da média ali, mas é isso aí. No semanal a gente vê que tem espaço pra ir. Eu já falei algumas vezes como que no mensal eu fico um pouco positivo no euro ien, né? Então, esse viés até me atrapalha um pouco, me atrapalha assim, influencia, vamos falar assim. Porque ele esticou, passou a média, retestou, se a gente for olhar no mensal, ele ainda tá numa tendência de alta, né? Mas vamos entrar com essa posiçãozinha aí pequena no diário, considerando que ele tocou aqui embaixo, veio na média de 20, respeitou e afastou, né? Dólar australiano, esse sim é um que tá me dando bem vontade de vender. Olha só, ele chegou a subir, a cair aqui, subiu bem, foi contra a gente, nós já temos posição, né? E se a gente olhar no semanal, ele já não tá tão esticado, ele chegou a esticar aqui, mas retornou. E eu apanhei do dólar australiano algumas vezes durante essa temporada, mas eu acho que ele tá num nível aqui pedindo pra entrar legal, bonito nele aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Dólar australiano eu vou entrar com mais uma posição, essa posição aqui, ó. Nós estamos arriscando 1,6% da conta, bem pouquinho. E aqui eu vou entrar como o kamikaze mesmo, tá? Aqui poderia ter um stop muito curto, mas aqui é arriscado ter um stop tão curto. Então, eu vou colocar um stop mais ou menos nesse nível aqui, tá? Na casa aqui do 7,241. Vamos lá. Nova ordem. Vender. Stop no 7,241, tá? E eu quero aqui, ó, vou arriscar quase 3% da conta. Certo? E lembrando que o nosso limite é 6%, já tem a outra, 5% por ativo, já tem outra operação aberta. Vai ficar próximo dos 4%, lá, um pouco acima dos 4, né? Então, é isso aí. Uma venda aí no dólar australiano, tá? Seguindo, petróleo, petróleo hoje sofrendo. Olha só, o petróleo também está pedindo uma venda, né? Se a gente for no semanal, ele, ó, veio, veio aqui para o outro lado, subiu. Hoje aqui ele está uma venda de manual também, né? Tocou na média e fazendo um movimento aí. Onde que vai ser o nosso stop? Vai ser aqui, não dá para afastar muito também. 7,4, vou colocar 4,7. New order, new order, sell, 7,4, 4,7. Certo? Nosso stop, aqui, ó, 7,4, 4,7. É, nessa faixa aí. A gente poderia ter nenhum stop mais seguro aqui. Deixa eu ver no semanal aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver um outro stop, tipo, aqui, acima da média do semanal, ó. Ali já está, né? Então, está beleza. 7,4, 4,7. Vou arredondar para o 50. 51, tá? E está de manual. Então, vamos lá. Vamos sem medo, porque se a gente ficar com medo, a gente não é kamikaze, né? Vamos arriscar 4,5% nessa trade aí do petróleo, tá? É, porque ela está de manual, olha só, no semanal ele veio, esticou, voltou, na média e não conseguiu. No diário ele veio, tocou e acabou, ele está parecendo um vendedor. Então, vamos lá. Vai ser um risco grande aí da conta, tá? Eu estou na dúvida aqui se eu coloco os 4,5%, mas vamos lá. 4,5%, 3 microlotes de petróleo. Então, nós estamos entrando aí com a mão pesada no petróleo, de certa forma. Arriscar 4,5% da conta é um risco significativo, tá? Só que se a gente fosse entrar com menos, ia para 3. Então, vamos lá. Vendendo petróleo aí, certo? Próximo ativo, óleo crédito de carbono caindo forte aí, ó. Dando uma entrada que a gente está querendo daqui a uns dias, talvez, né? Está caindo hoje aí, a gente vê aqui, ó, 10%, né? Para quem fica tentando correr atrás do preço, por isso que a gente não pode, depois que o preço anda muito e afasta muito da média, entrar. Porque imagina, se a gente entra e coloca o stop, a gente ia ter tomado o stop feio aqui. Então, vamos continuar esperando. Quem sabe daqui a pouco dá uma oportunidadezinha no crédito de carbono aí, né? Ouro. Vamos ver o ouro. O ouro está com uma fraqueza, né? Mas também não é venda, porque ele não chegou a esticar lá embaixo e voltar. Ele está meio de lado, né? Então, está bem definido o ouro aí. A gente vê no semanal também, ó, bem nesse range aí. Então, vamos ficar de fora. A mesma coisa vale para a prata. A prata está até sofrendo mais, mas ela também não chegou aí lá embaixo e voltar na média para poder dar a venda, né? Então, vamos ficar de fora. Bitcoin, o Bitcoin está caindo 5%, hein, pessoal? Para os aficionados do Bitcoin aí, depois daquela queda forte que teve, recuperou um pouco e hoje caindo 5%. Bem complicado. Tendência de baixo também. O Sniper só acompanhando, né? No semanal continua abaixo da média de 20. Enquanto ele estiver abaixo da média de 20 é preocupante, tá? E vamos ficar só olhando. No mensal ele ainda está acima da média de 20, né? No mensal ainda é a tendência de alta. Vamos ver. Vamos continuar olhando o Bitcoin aí, que está dando uma derretida aí nesses últimos dias, nas últimas semanas, de certa forma, né? Se a gente for pegar aí, ó, nas últimas 4 semanas o Bitcoin caindo. Bolsa americana. A gente falou como que ela recuperou forte aí no começo dessa semana, né? Já ontem e hoje mais quietinha, mais de lado aí, né? Sem muito movimento. Para o Sniper nada o que fazer. Bonito no semanal. Olha que lindo. Ele, ó, esticou, tocou na média e depois dessa retração já aparece. Comprador para a bolsa americana. A galera não deixa ele passar da média de 20. Muito difícil, né? De ela cair. Já apareceu o comprador e já está voltando lá nas máximas históricas daqui a pouco. A bolsa dos Estados Unidos. Alemanha. É interessante o movimento, ó. Ele esticou, veio aqui, passou pela média de 20, está retestando pelo outro lado. Talvez ela vai continuar o movimento de alta, tá? É bem possível, mas para o Sniper não dar entrada na nossa estratégia. Para quem faz um price action puro aí, daria uma comprinha aqui para a bolsa alemã. Para quem não conseguiu pegar essa pernada aqui, né? Retraiu. Quem sabe para continuar seguindo, né? Aqui é bom a gente fazer uns... Tem uns Fibonacci aí, ó. Se a gente puder, se quiser colocar um gráfico de link, eu acho mais interessante. É... No contrário, né? O Fibonacci aqui, ó. Olha que interessante. Tchurutu, tchurutu, tchurutu. Ó. A retração... Seria até que um meio a um oito mais comum. E olha como é que a expansão dá exatamente lá em cima, né? Se a gente for pegar o movimento daqui, ó. Olha aqui que interessante. O movimento daqui até aqui, ó. A volta dele é exatamente no 038, né? E... Tá aí. Talvez ele não esteja ficando tão bom, porque eu não estou pegando as... Pegando os pavios. Quer ver? Vamos pegar os pavios todos aqui, ó. Vou pegar aqui. Talvez ele fique mais interessante. Olha lá. Pegando o pavio todo. Olha como é que ele... Ele tá se respeitando melhor o Fibonacci, né? Bem interessante. Então, tá no nível. Se ele romper, ele pode voltar aqui no 018. E a extensão dele, na verdade, é aqui pra cima. Enfim. Você não dá sempre por olhar de diversas formas de mercado. Mas o Sniper tá fora e vai permanecer de fora. Tem um viés relativamente positivo aí. Apesar de... O preço... Só agora ter voltado pra cima da média de 20. Mas, assim, tá acima da média de 20 no semanal, né? No diário, nos dois. Bolsa Brasileira. Tava numa recuperação interessante. Hoje apareceu uns vendedores aí. Mas, assim, foram vários dias de alta. Hoje tava até subindo um pouco também ao longo do dia, né? Agora tá caindo. Mas ainda acima da média de 20, né? Há esperança. Pro Sniper, nada o que fazer ainda, tá? O dólar. O dólar também recuou bastante, né? Ontem e anteontem. Se a gente for pegar essa linha de tendência, tá desenhada aqui há um bom tempo também, ó. Respeitou essa linha, né? Esse aqui é o contrato futuro de dólar. Se for ver a tendência de alta, apesar de que no diário ele foi pra baixo da média de 20, né? Eu gosto de olhar esse também aqui o... A cunhazinha de alta que eu desenhei, né? Que tá legal de ver no semanal. Já há um bom tempo aí. O preço, olha lá, foi lá. Respeitou, de certa forma, né? Fez um falso rompimento. Só no pavio, né? Mas não conseguiu fechar ele esse ano e a semana. Mas ainda acima da média de 20 no semanal. Ainda falta muito pra gente falar que tem uma tendência de queda do dólar frente ao real, né? Mas assim, mas... Tirando hoje que o dólar tá se recuperando, a gente viu duas quedas fortes seguidas de 1,35 e depois 1,42, né? Dois dias do dólar fraco lá fora, também bem fraco aqui. E hoje mesmo ele recuperando, ele não conseguiu ir pra cima da média de 20. Então, pros compradores de real aí, alguma esperança, certo? Vamos dar aquela olhadinha nos yields dos 10 anos. Também meio na dúvida, lá ainda próximo da média de 20. Ele esticou aqui e foi lá. Seria meio que uma venda, né? Se a gente fosse olhar pra estratégia do Sniper, seria uma venda nos yields aí. Mas esse aqui tá muito em decisão. Ah, uma coisa que eu não falei. Tá chegando no final do vídeo, eu podia ter falado antes. Amanhã tem um dado muito importante que tá todo mundo de olho. Que é o quê? O PCI, o tal do PCI, que é a inflação dos Estados Unidos. Esse indicador, ele tá meio que roubando o lugar do payroll, que era o mais famoso, né? O NFP, non-farm payroll, que sai toda primeira sexta-feira de mês. Esse número de inflação tá mais... As pessoas estão mais atentas a ele, porque ele tá dando mais indícios de como vai a economia e dos caminhos do Banco Central do que hoje a partir do desemprego, que já tá lá baixíssimo, abaixo de 5%. Então amanhã é um dia que o mercado pode movimentar bastante. Esqueci de falar isso. E essas posições nossas aí podem se beneficiar ou sofrer com isso. Tá certo? Então, vou encerrando por aqui. Desejo a boa sorte pra gente amanhã aí com esse indicador. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau.